Em um trem viajavam a freira e um pastor, que se dialogavam a respeito da religião. E no balanço do trem, a freira cantava louvoros. E foi aí que o pastor aproximou-se dela e também cantou. Eu sou mensageiro de nosso Senhor, eu fui chamado para ser um pregador. Eu tenho levado por muitos rincões a palavra de Deus a muitos corações. Pela sua roupa não tens apresentação, não és intelectual e não tens instrução. Não és policlota, não falas o latim, não entendes a gramática e como falas a mim. Eu sou formado e falo na luz Eu fui instruído no colégio de Jesus Eu levo a paz e de Cristo descanso Aprendi com o mestre que é humilde e manso Pois eu admiro a sua ousadia Pois vejo que és leigo que não tem teologia Falar de evangelho A mim não é necessário Conheço a religião Por gente de seminário Por isso que a senhora tem informação Eu quero lhe falar Não é de religião O mundo está sobrando Eu já tenho visto O que está faltando É o verdadeiro Cristo A Bíblia do Senhor Não é a Bíblia sagrada Está faltando livros Pois é falsificada A Bíblia é para os sábios Que sabem completar E o Senhor é um fanático E não sabe pregar Eu prego a toda gente Cumprindo a minha missão Só poderá pregar Quem já tem salvação O Espírito do Senhor Nos dá orientação E na hora de pregar Ele em mim dá inspiração Aonde está o Deus Aonde está o teu Deus Que diz com tanto alvoroço Pois o Deus que eu sirvo Está comigo no pescoço Na ponta do meu rosário Que eu rezo diariamente E eu gostaria de ver Onde está o Deus dos crentes Se a senhora permite Eu falo de coração Pode falar Eu mostrarei o meu Deus Em uma oração Os enfermos ser curados Na imposição das mãos Os mortos ressuscitam E ele faz transformação Eu quero ser transformada Se isto é verdade Eu quero uma vida nova Lá na eternidade Se aquele perdoar Todos os pecados meus Mãe entregues a Jesus Quero ser filha de Deus Bem-aventurados Os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados Os que choram Serão amparados Se sempre for fiéis Bem-aventurados Os que têm fome E sede de justiça Porque serão fartos Bem-aventurados Os misericordiosos Alcançam misericórdia Tendo o poder do alto Bem-aventurados Bem-aventurados Os lindos de coração Porque eles Verão a Deus Bem-aventurados Bem-aventurados Os pacificadores Porque são chamados Porque são chamados Filhos de Deus Bem-aventurados Por causa da justiça Porque deles É o reino dos céus Bem-aventurados Dizem Jesus Como se fossem comprados Para morar no céu Bem-aventurados 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 Os lindos de coração Porque eles Verão a Deus Bem-aventurados Os pacificadores Porque são chamados Filhos de Deus Bem-aventurados Por causa da justiça Porque deles É o reino dos céus Bem-aventurados Dizem Jesus Como se fossem comprados Para morar no céu De luz Põe Cristo na sua vida Você vai dizer Agora sou feliz Agora posso vencer Vem cantar comigo Deus quer lhe dizer Ele é teu coração E o teu prazer Cantando aqui comigo Você vai sentir amigo Alegria e segurança Com Cristo Com Cristo não há perigo Vem cantar comigo Deus quer lhe dizer Ele quer teu coração E o teu prazer Veja como eu faço Veja como eu sinto Cristo Cristo na minha vida Com ele eu canto E digo Vem cantar comigo Deus quer lhe dizer Ele quer teu coração E o teu prazer Vem cantar comigo Deus quer lhe dizer Ele quer teu coração E o teu prazer Vem cantar comigo Deus quer lhe dizer Ele quer teu coração Em cima das águas Vem no fundo do mar Ó Deus que está no céu Vamos louvar Ó Deus que está no céu Na terra Ele está Todos unidos Vamos louvar Aleluia 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 O Senhor Jeová O Senhor que está no céu Na terra Ele está Aleluia 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 Quantos que a Jesus Fizeram adoração Ao ver os sinais dos cravos Em suas mãos Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou É o nosso Salvador Por isso que seu povo Prestam-lhe louvor Aleluia 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 O Deus das Campanhas Evangelização O Deus das Campanhas Evangelização Dá poder aos seus cegos Na imposição das mãos Expulsam os demônios Que rolam pelo chão Curam os enfermos Com revelação É o Deus das Campanhas Evangelização É o Deus das Campanhas Evangelização Muitos se assustam Com exclamação Vendo as surrezas Caem de joelhos no chão Oh Espírito Santo Faz evolução É o Deus das Campanhas Evangelização É o Deus das Campanhas Evangelização É o Deus das Campanhas Evangelização O povo estupefato O povo estupefato Recebe a salvação É o Deus das Campanhas Evangelização É o Deus das Campanhas Evangelização É o Deus das Campanhas É o Deus das Campanhas Evangelização Evangelização Meu Deus das Campanhas É o Deus das Campanhas Pelo sangue carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus No Calvário Antes tinha muito amor Mas agora tem amor Pois compreendo o valor Do Calvário Eu vivi na perdição Mas achei a salvação Pela grande redenção Do Calvário Pelo sangue Pelo sangue Somos pedidos sim Pelo sangue carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus No Calvário Eis um grande pecador Eis aqui teu salvador É matou bom pregador O Calvário O cordeiro divinal Padeceu na cruz do mal Oferece graça tão No Calvário Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos Pelo sangue carmesim Pelo sangue 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 Cristo venceu a morte, aleluia, aleluia. Cristo é o último, é também o primeiro. Ele é o Deus por ti, e também consertei, lá no céu, com Jesus, aleluia, cantarei. Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Nunca será igualado, aleluia, aleluia. De seguido não desisto, Ele me tem perdoado. Em ir para o céu me alisto, onde eu serei coroado, lá no céu, com Jesus, aleluia, cantarei. Cantam os salvos no mundo, aleluia, aleluia. Os anjos também na glória, aleluia, aleluia. Com amor tão profundo, contam de Cristo sua história. Lá no céu, com Jesus, aleluia, cantarei. Lá no céu, com Jesus, aleluia, cantarei. Os abultrões me cercam, faz minhas lágrimas derramar. Querem me fechar a boca, para eu não mais cantar. Mas a santa melodia, que vem lá do meu santo, está no meu coração. Para Deus ainda canto. Enfermidades já surgiram, para me tirar a vida, para cessar o meu cantar, reparar a minha luta. Quando pensam que eu caio, ai mais eu me levanto, com bralhos de vitória. Para Deus ainda canto. Deus criou a sua imagem, para ele mesmo louvar. Mas em vez de louvar a Deus, a si mesmo vive a louvar. Mesmo depois que o meu corpo, foi para o campo santo, minha alma subirá. Para Deus ainda canto. Quase que perco tudo na vida, neste mundo atrás. Uma coisa conservou, vem minha, minha voz. Meu propósito definido, a Deus que devo tento, na presença dos cristãos. Para Deus ainda canto. Eu sou dizimista na casa do Senhor, por isso que meu Deus é meu ajudador. Por isso minha vida, muito cedo desperta, para os dizimistas. Mas as janelas do céu estão abertas. Só terá fartura, disse malarquias. O prendido e dizimista, só tem alegria. Por causa de nós, disse o Senhor. Que repreenderás, para sempre o devorador. Mas bem-aventurança, o crente está na lista. E os cuidados de Deus, porque é um deseimista. Tem paz e saúde, que aumenta em toda renda. Pragas e hostilidades, não chegará na sua tenda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.